Você sabe que personagem é esse? E esse aqui. Adivinha os personagens com emojis. Estão prontos para testar os seus conhecimentos sobre os personagens? Vocês terão 10 segundos e as dicas serão os emojis. Cada resposta correta vale um ponto. Deixe nos comentários suas escolhas. Você está no TV Quiz. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like e bora para o vídeo. Adivinha o personagem. Luffy. Que personagem é esse? Peppa. Antes de entrar na minha casa, tenho que tirar as minhas botas. Você conhece esse personagem? Lady Bug. Já está esperando por mim, meu amor? Preciso falar com você. Adivinha o personagem. Paísca e fogo. Olha o pedido! Somos esquentadinhos. Que personagem é esse? Naruto. Você conhece esse personagem? Buiz Lightyear. Ele foi treinado pelo próprio Jurg para imitar cada movimento, meu. Adivinha o personagem. Estite. Eu saí primeiro, eu saí primeiro, eu saí primeiro, eu saí! Que personagem é esse? Do clã Dunbrook. E pela minha própria mão, eu vou lutar! Você conhece esse personagem? Isabela. Adivinha o personagem. Escúbido. Não tem outro jeito. Eu sou a chave. Eu vou. Que personagem é esse? Vamos dar uma volta para admirar a beleza e a fragilidade da natureza. Você conhece esse personagem? Joe. Adivinha o personagem. Mike. Rose, minha querida flor do campo, você tá fabulosa hoje. Tu fez chapinha. Que personagem é esse? Magali. Que foi, Magali? Você sabe que dia é hoje? Você conhece esse personagem? Luca. Vai se acostumar. Adivinha o personagem. Homer. Tá bom, filho. Mas vai ter que me ressarcir, hein? Que personagem é esse? Rigby. Eu não consegui. Eu não consegui. Você conhece esse personagem? Antônio. E eu teria você pra sempre comigo. Liga de quarto. Adivinha o personagem. Kiko. Anda, diz que sim, chavinho. Por favor, não seja malvado. Eu não... Adivinha o personagem. Que personagem é esse? Alice. Você conhece esse personagem? Me ajuda a dar uma olhadinha nos meninos. Ok, 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 ok. Que personagem é esse? Popeye. Você conhece esse personagem? Masha. Adivinha o personagem. Masha. Masha. A gente conhece e faz aniversário hoje. Eu acho que já sei quem... Agora diga nos comentários, quais foram as suas escolhas. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para assistir mais vídeos como este. E aqui estão mais dois vídeos para você continuar se divertindo. E aí E aí minimize E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.